Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre como arrumar os gatilhos do controle do Xbox One. No meu caso são dois problemas. Um, ele fica rangendo, ó. E o outro problema é que ele fica travado, ó. Se eu aperto fundo, ele dá uma travada. Ó. Então, eu sei mais ou menos como resolver isso aqui. E, primeiro, eu tiro essa carcaça de fora. Eu sugiro vocês fazerem, lógico, com delicadeza, com uma chave dessas aqui. Pode fazer com rabão, tem um bom jeito de abrir isso aqui. Mas, normalmente, eu gosto de usar essa chave. Ele vai dar um primeiro tranco. Aqui, perfeito. Aí, daqui, dá pra pegar lateralmente. Mas, pode abrir sem dó, que isso aqui, basicamente, são umas garras de plástico. São até bem duras, por incrível que pareça. Esse agora foi. Acho que agora... Aí, perfeito. São esses engates, que são até que bem duros. Então, tem lá grandes riscos. Então, o meu procedimento vai consistir de tirar uma pequena peça que eu não gosto, que é essa aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? É, literalmente, a peça que fica embaixo do gatilho. Essa aqui. Essa peça, ao longo do tempo, ela começa a ficar grudando. Essa peça aqui, ela começa a ficar grudando no controle. Então, eu, simplesmente, vou tirar isso aqui. A ideia, teoricamente, é que eu queria fazer um barulho mais suave, melhorar o clique. Mas, pelo menos, pra mim, ele fica segurando o clique, ó. Ó, como agora ele não tem mais aquele mesmo problema. Outra coisa que, não sei se vocês perceberam, mas é que a mola tá meio enferrujada. Tem uma molinha aqui dentro. Vamos ver se a câmera capta. Acho que ela vai... Vamos lá. Aqui, uma molinha aqui dentro. A minha ideia aqui é passar a antiferrugem, passar, tipo, um lubrificante pra limpar ela. E, assim, a gente conseguir resolver o problema do gatilho. Então, até que dá pra fechar aqui, não tem grandes problemas. Então, pra lubrificar, eu vou passar um tree bond, pra torcinar nós. Nesse algodãozinho. Também não quero pôr em excesso. Então, tentar passar o algodãozinho aqui dentro. Ó, como que já fica. Não fica mais sangendo, como fica melhor o barulho. Eu vou passar nos dois, pra ficar um barulho mais legal. Vai ajudar bastante. Só passar um olhozinho aqui, com papel. O ideal é não se passar, tacar o spray aqui, né? Porque, senão, pode ir pra componente eletrônica e dar algum problema. Então, passar um pouquinho. Dá pra passar um pouquinho mais com esse mesmo papel. Beleza, ó. Clique ficou perfeitinho. Beleza, galera? Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou responder todo mundo. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.